Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Supernegral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a Ilha de Faro também é reserva natural e um local a visitar? A Ilha de Faro, também conhecida por Praia de Faro, tem o acesso facilitado por uma ponte não muito grande cujo acesso pode ser feito tanto a pé como de carro. É uma extensa língua de areia que nos brinda com o mar de um lado e com a ria formosa do outro. Entre toda a atividade característica do verão, podemos descobrir as pintorescas casas de pescadores e passariços para percorrer. E tu, sabias da existência desta Ilha?